Você está louco! Onde é que eu defendo mais problema? Onde é que eu defendo mais problema? Onde é que é? Lá em barca, perto do bombeiro. Recurso, por favor. A gente tem uma na delegacia. A gente tem uma na delegacia. Precisa alguém que vai lá na delegacia. Fica em barco. E o que você tem ruim? Quem que vai na delegacia? Eu vou pra denunciar um otário aqui, ó. Cara, a gente não tá matando aí, boa mão. Dói. Sacaram, senhor. O senhor puxou ela até lá. Filme isso aí! Filme isso aí! Filme isso aí! Eles tão batendo nela, velho! eles tão batendo nela. Adiô. Ô, Gó stepped in. Dota que fora. Adiô.